Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês que nasceu o filhotinho do canário. Então eu vou pegar um ninho aqui, ele nasceu já tem mais ou menos uns 4 dias, é que eu não quis pegar ele antes, mas ele estava muito novinho. Olha aí gente, que gracinha. O outro infelizmente morreu dentro do ovo, mas aí para quem nunca viu um filhotinho de canário, é essa coisinha feinha assim. É tão feinha que chega a ser fofo. Aí está ali a mamãe, a gente acabou de trocar a água e passar a semente nova. Então eu vou devolver aqui o ninho dela, que ela não gosta de ficar sem o filhotinho dela. Daquele outro vídeo, para esse, foram mais ou menos uns 15 dias. 15 não, 15 para o nascimento do filhote, 20 para eu estar fazendo o vídeo agora. Para vocês poderem ver como é que é um filhotinho de canário salsa. Essa é a mãe. E esse cara aqui é o pai. O vídeo de hoje foi rapidinho, foi simples mesmo, mas só para vocês verem o filhotinho. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo e até a próxima. E aí